Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça de ser um raro, o que vai ser, não? Eu não fiz um raro, não? A gente vai ver que você está fazendo. Não, não. Não, não. É um cheio. Eu vou ver com o que você está fazendo. Enquanto isso, eu vou ver. Um e-mail. Um e-mail? É um e-mail? Um e-mail é uma coisa. Um e-mail é minha cara. O que a gente está fazendo isso? Você conhece? Eles estão indo embora. Então, eu já espero que eu tenha feito isso. Você pode fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer produzir. Ok? Não é, não é, irmão? Você vai fazer isso. Você vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, ok. Então, eu me mandei um telefone para você. Se você não me mandou, eu mandei um telefone para você. Ok, ok. Ok? Você está no look, Joss? Obrigado. Você está no script? Você sabe o que você está? Sim, meu irmão. Meu telefone é aqui. Você viu a minha filha? Sim, meu irmão. Você tem um filho? Não, meu irmão. Não tem um filho. Ok. Você está fazendo o meu filho? Você está fazendo o meu filho? Você está fazendo o meu filho? Sim. Bom, Se você formos uma única chão de chão de chão de chão. Você se sabe de chão de chão de chão? Isso significa chão de chão de chão de chão de chão de chão. Se você fala como quando você fala sobre o cacho de chão, já precisa ir embora. Não é assim. Isso é uma pessoa que parece uma chão de chão de chão. Então, como você está hablando, isso é chão de chão de chão de chão? Mãe, mas tu nossa história? Deleza? Eu não tenho nada, não tenho nada. Você já dá um pouco, mas eu não tenho nada. Como você disse a mão? Ah... Você não tem nada? Meu irmão, como você disse a mão, como você disse a mão, eu não sei. Não, você já sabe. Eu estou fazendo isso para mim, mas eu sei saber. Eu estou fazendo isso para mim. Sim, eu não sei. Você não vai lá. Não, não, não... Você disse que... Eu já fiz o meu exame, eu fiz o meu artista, ok? Eu fiz o meu artista. Ok. Jaiok, você pode ler o número de sintetico. Ok. O que é a personagem? Eu sou o director de Patner, o que eu sou a character? O que é? Você tem o trabalho. Você também tem que me dizer que você tem que levar em três momentos. Você tem que levar. Você tem que levar. A CIDADE NOVA 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 Você deve ser muito bem. Ok? Ok, senhor. Nós estamos indo ao fundo. O que é que nós estamos nos gulhados? É que nós nos tornamos. Então, o que é que nós nos avisarmos? A gente nos avisarmos, não é que não é? A gente já nos avisarmos em todas as pessoas. O que é que nós nos avisarmos? Nós nos avisarmos de nossa vida. Então, está acontecendo nessa crise? Ei! Você não está comendo o seu pai? Você está comendo aqui a sua mãe? Então... Você está comendo aqui a minha mãe. Se você tem que ver com isso, não tem muita mais atenção. Você está comendo esse dinheiro? Eu estou comendo aqui. Eu sou uma boa filha. Nós temos que irá nossa vida. Nós temos que irá nossa vida. A vida é a vida. O que você diz? Você diz, se você pudesse fazer isso, se você pudesse fazer isso. Não tem se ter tido. Você diz, eu vou fazer 5 milhões. Vou fazer 3 milhões de reais. Se você pudesse fazer isso, quem você mora com essa coisa. Vocês vão me fazer isso. Vocês vão me amar. Vocês vão me amar, irmão. Nós vamos amar a nossa vida. Você vai amar a sua vida? Você não virou, não? Você virou aqui, meu pai. Dê-te, pônda, pônda! E aí você virou? Não! Eu vou mandar a poupeta nós! Sir, o que? O que é que é aria? Sir, a CDR. O que é que eu vou fazer? CDR... Você faz isso? Sim, sir. Você diz em Marysha? Sir, eu disse. Você diz em quando? Você sabe que você sabe de você? Você sabe de você, assim, para a sua vida viscosa. Então era assim. A seguinte coisa por si é a pena que você esteja sentada nessa natureza, isso é muito importante, às vezes, pela senhora dos Guarulhos. Às vezes o que eu vou conseguir fazer? Por um caso, o que eu ia falar? Eu queria falar com o que ele ia dizer, ele ia dizer o que ele ia nos ensinando, bom o que ele ia dizer. Se ele não está dizendo, ele vai dar as duasaias. Eu vou fazer isso. Se for o que você quer ir, ele deve ir para a minha casa. Ok, senhor. Obrigado por você. Obrigado. 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 Ei, meu irmão, não foi que eu já vim aqui, mas como eu já estava. Como vocês estão aqui, eu já estou aqui para o nosso scriptwriter. Não, não é? Eu já estou aqui para o meu amigo, eu já estou aqui para o meu amigo. Eu já estou aqui para o nosso trabalho. O que você acha? Sim, eu acho. Ok, ok. O brander cigarro? Bensin. Ok, então você vai fazer sua bebida. Você vai fazer sua bebida? Você vai fazer sua bebida. Você vai fazer sua bebida? Volta-se. Luz. Luz. Como que é? Eu vou fazer sua bebida. Como você gostou? Isso aqui em uma casa? Como você gostou? No, não é? Eu gostei. Como você gostou? Vamos lá. Vamos lá, nós não falamos. Eu estou muito a ver agora. Eu não sei como uma pessoa. Eu não sou um criminoso. Eu não sou um criminoso. O que você falou? O que você falou? Eu falei um e-mail, eu fui à um vídeo. Foi o que foi? O que foi? O que foi? Fui? O que foi? É isso aí? Seria o que o que foi? Caracter. Caracter? Caracter? Você está fazendo isso? Eu não sei como uma operação. Sabe? Sim. Caracter. Ok, eu vou ver. 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 Sir. Eu vou ver. Eu vou ver. Depois de ficar de ficar lá bem, vai ficar bem. E? Quem está? Você está fazendo isso? Uma pergunta é para mim. Até mesmo assim? Quando eu ficar fazendo isso, então eu vou ver. Claro. Ok. Sim, eu vou fazer aqui também. Eu vou fazer isso para vocês. Ou eu vou para não. Que bom. Sim, senhor. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu não sei se você. Vamos lá, não vamos lá. Os desculpas, deixa eu falar isso? Como é vocês falaram ou não? Sim, como é que ele falava? Veja, você talvez não se falassem a fute. Como é que ele deixe de fazer? Nós não temos um crime. Perdida. Eu vou procurar a sala. Eu preciso queira fazer um limão. martial. Olha isso aí. Tanto é chegar em uma maneira diferente. Tanto não faltar. Eu não estou fazendo um prazer ou não fazia ela, mas vamos dar uma certa. mas 1000 dólares nil laço open porno tem um letra tem um tem um qual é o que esse o que é? O que é? so-que é que você tem um pessoal no personal property arraga o pessoal é o pessoal o que é? não é o password que é? o que é? é o que o que é o que é? Eu tenho um pass-word. Ok, então vamos ver. Sir, você não sabe o que você disse. O que eu disse? Olha... Sir... Você está me perguntando... O meu vídeo está muito bem. Você... Olha... Você é o meu diretor? Você não é o diretor? Sim. Você disse... Você disse... Você disse... Você disse... Você disse... Eu não sabia que eu tinha feito muito. Me dizia que há muito tempo. Prefimente dizer isso. A gente sabe que não é o que a gente consegue. E todos dias, a gente tem o que a gente tem feito. E a gente tem que ter feito. Então, vamos lá para casa, não é? Vamos lá! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Hello? Olá? O que você está fazendo? Você está ficando com a tensão. Olha, você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Ei! Você está aqui no bando? Não. Você está aqui no bando? Esses são 3 milhões de reais? Não, não sei se você está aqui. Como você está? Como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui no bando? Ei, c***. Eu acho que as coisas estão passadas no dia, melhor pré biomass, isso ainda gostou... Euڕira, eu estou dismalar do mundo, eu vou me fazer, eu tenho muita ideia. Eu pedi... Essa cifra f縮eta em cá é caixão. Comprimes, asalo bem. Nosso mais valeu, nomea, regards U creators de alguns níveis... Temos um primeiro do mundo ac唉 às e aqui. Pc nos olhos a é, vamos ver a ex. Você consegue ver a到底 Hyd 설�do, A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem? Você tem que falar de mim? Vamos, vamos lá. Mãe? Hello? Mãe, você está vendo? Hello? Quem? Como é isso? Eu tenho que ter um bom. Você está vendo? Ei, vamos lá. Hello? Mãe? Mãe, você está com a mãe? Quem é isso? Você está com a mãe? Você está com a mãe? Eu estou com um problema. Você está com uma mãe? Você não está com uma mãe? Você não está com a mãe? Você está com uma mãe? Eu estou com uma mãe? Mãe, eu estou com os três dias. Eu tenho um dia mais. Mas eu tenho que ficar com a mãe. Mas eu preciso ficar com a mãe. Eu não tenho que ficar com a mãe. Eu não tenho que ficar com a mãe. Você tem que ficar com a mãe. Eu não tenho que ficar com a mãe. Eu te mandei meu nome e te mandei meu nome. Eu nunca me lembro de saber o nome. Hello? Oi, eu não vou deixar o nome. Você vai estar aqui para que o meu nome? Eu não vou deixar ele. Aham, o que eu não vou deixar ele? Eu não vou deixar o nome. Eu não vou deixar ele. Ok. Eu não sei se você não vai ficar com a casa. Eu não sei se você não vai ficar com a casa. Eu não sei se você não vai ficar com a casa. Hello? 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 Olá, papá. Olá, senhor. Você está fazendo a sua família? Eu estou fazendo a sua família. Você está fazendo a sua família? Quem é a sua família? Não se esqueça de fazer isso. Mas não se esqueça de fazer isso. Ah, cara. Qual é a hospital? Você vai me dar uma hospital? Eu vou me dar uma hospital. Ok, você vai me dar uma hospital? Qual é a hospital? Qual é a hospital? Você disse a minha mãe? Você não vai me dar uma hospital? Não, eu então oi. Não vou me dar uma hospital? Man, você não vai me dar uma hospital? Ah, cara. Vão me dar uma hospital? Se você morreu, você me despedia-leum? Ah. Então, você vai me dar uma осifiqueira. Você vai me dar uma ofm. Eu que é, como eu lembro. Você vai se achar não? Então, vamos lá. O que é isso? Isso é isso. Você e o meu irmão é Salak. Isso é o nosso trabalho. Nós sabemos sobre isso. O que nós fizemos a polícia da União, a polícia de polícia, está fazendo a polícia de polícia. Esse é o nosso chileiro número. O que é? 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 O que é bom para nós? O que é, senhor? O que é isso? Isso funcionou. Top going alright... Quem seleção olha as outras? Se inscreva no canal e ative o sininho. . . . . . . . Eu me lembro que eu fiz um problema. Aí eu falo, meu pai disse, mas eu não queria fazer isso. Porque isso é um problema. Não vou dizer que eu fiz um problema. Não vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. O que é isso? O que é isso? Não vou fazer isso. Eu estou vendo que eu estou fazendo um crime patrocinado. Olá? Meu pai... Qual é a hospital? O que você está? Eu estou falando de um bom dia. Eu estou ouvindo que o bom dia é muito bom. Você está ouvindo isso? Você não está ouvindo isso? Sim, sim, sim. Você está ouvindo você? 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 Isso é tudo, irmão. Será que isso é um homem comoiani que estão? Você está ouvindo você. Ok, muito bom. Olá? Eu já tentei você. Você já disse alguma coisa. Ela fala a que ele está ouvindo. Não dá muito mais nada. Eu vou ouvir você. Olá, eu... Ei, ei... É isso. É isso. É isso. Ei! Ei! Você não tem a polícia? Eu não tenho a polícia. Você tem a polícia? Você é uma pessoa que está fazendo! Não tem nada, não tem nada. Ei! Você não tem nada que fazer com os homens? Não tem nada! Ei, você não tem nada! Você não tem nada! Ei, eu não tenho nada! Você não tem nada! É isso aí! Não tem nada que fazer com os homens. Você não tem nada que fazer com os homens? Não, não tem nada. Olha, você não tem nada que falasse. Para falar que ele não vai fazer essa coisa, mas não vai fazer isso mesmo, mas não vai fazer essa coisa da minha vida. Não vai fazer isso. Mas não vamos fazer isso? Isso significa que nós vamos fazer isso, mas vamos fazer isso. Não podemos nos dar uma coisa. Não podemos nos dará? Não vamos nos perguntar. Tudo bem, não. Não tem uma coisa, não, não. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa que somos tão bonitores. Não, 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 não. Por favor, vamos proibir! Não! Não! Ah, 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 ah! Quem é isso? Ah, 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 ah! Olha! É isso aí, o que vocês estão fazendo? Quem é isso? Olha, eu vou ver. Ah, 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 ah! Como ele fica depois de fazer isso? Ah, ah! 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 Ah, não! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. Não, não, não. Se inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi oi do mundo. Oh, oi oi oi? Oi, oi 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 oi? Oh, oi oi. Apesar, oi oi? Não tem que sermos como. Não tem como iria, se não. Sir, oi 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 no número vai virar, não precisa falar o número que eu? Sim, é tudo isso. Então, vamos ver a questão... Senhor, vamos fazer isso... Como é que esse número está aberto? No... Como é que esse número está aberto? E... Como é que esse número está aberto? Vamos ver. Senhor, vamos fazer isso... E a gente está aberto. Ele parece que... Ele está aberto. Vamos fazer isso... Senhor... Então, vamos fazer isso... Ok, Srta. Vamos lá. O que é que está indo? Claro, claro. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não.